Tess, um par de 5 minutos para o mariage, tu é prática? Hein? Ué, foi uma coisa que eu me abri e quero me amar aqui, mas eu tô prática, eu tô prática. Adiós, adiós! Eu sou a Tess e hoje eu vou te ensinar 6 maneiras de aprender a alguém. Porque, peraí, precisa saber quando tem que agilizar e a pessoa tá enrolando, né? Na verdade eu sou a pessoa que sempre embaça. Mas enfim, vamos com a primeira e mais simples. Fais vite. Isso pode ser usado quando você tá com uma pessoa e que ela quer fazer mais uma coisa, mesmo que não tenha tempo. Ah vai, alô, eu voltei lá. Ué, que banjo, pás vito à toalete. Ué, bá, fais vite, alô. Isso é a mais usada. Depêche-toi. Depêche-toi. Vem do verbo se depêcher. É a forma mais básica de apressar alguém sem botar muita pressão. Bom, claro que depende também do tom de voz, né? Mon amour, depêche-toi d'aller faire pipi, c'est l'heure d'aller à l'école. Depêche-toi. A gente fala muito também depêche. A terceira. Acceler. Acceler. Isso é já um pouco mais forte. Você tá realmente botando a pressão pra pessoa. Geralmente a gente fala isso quando estamos irritados, nervosos. Não, mas t'es toujours pas habita, on parla de 5 minutos. Acceler. E agora vamos ver 3 outras maneras de apressar alguém e essa vez vão ser da linguagem coloquial. Magne-toi. Magne-toi. Do verbo se magne. Ué, il y a o magasin que ferme por 10 minutos, faut qu'on se magne. Magne-toi, il y a o magasin que vai fermer. Grouille-toi. Grouille-toi. Do verbo se grouiller. Tu pars que manantier toi. Bon, grouille-toi. Tu peux grouiller, s'il te plaît? E finalmente a última. Bouge-toi. Bouge-toi. Do verbo se bouger. Tu peux bouger, s'il te plaît? Je vais dormir. Isso é uma das frases que minha irmã mais falava pra mim quando éramos crianças. É, sim, eu tava sempre enrolando pra deitar na cama e desligar a luz. Porque nos exemplos eu falei as frases dondo ordens, eu usei o tempo imperativo. A coisa legal é que na maioria dos casos você vai pronunciar igual ao tempo do presente. A única coisa um pouco especial que provavelmente você reparou é que no imperativo quando temos um verbo pronominal, quero dizer com um pronome reflexivo na frente do verbo, tipo se grouiller, se depêcher, esse pronome vai se colocar atrás do verbo. Vou te dar um exemplo pra você entender melhor. No presente, tu te depêche, no imperativo, depêche-toi. Tu te grui, no imperativo, grui-toi. Esse tua é o pronome reflexivo que muda de forma com a frase imperativo, entendeu? Então agora, depêche-toi de me dizer nos comentários qual dessas frases é sua favorita, tá? E não precisa decorar todas. Escolha apenas aquela que você acha ser mais a sua cara, né? Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho pra ficar dentro das novidades. E manda esse vídeo pra um amigo que precisa agilizar, tá? Tchau, tchau!